Outra pergunta que me foi feita foi em relação ao mato que cresce no meio das palmas. E o produtor disse, rapaz, a gente não poderia usar esse mato para fazer feno ou mesmo silagem, que é um negócio importante, é uma fonte de fibra e de outros nutrientes, sobretudo por ruminância. É bem verdade. Acontece o seguinte, que quando se vai plantar palmas no sistema intensivo, que é esse que eu criei, que a gente defende, ela não pode ter competição de jeito nenhum com qualquer outro tipo de planta. Na hora que você colocar qualquer planta dentro do palmal, essa plantinha vai competir com a palma, com energia solar, com água e com nutrientes.